Hoje são 6 de fevereiro de 2022, a princesa Ciamês ganhou os bebezinhos dela lá dentro de um armário de costuras. São 5 gatinhos Ciamês, 5 gatinhos Ciamês com o filho da Nina, do Nino. Né, bebê? Ela é encheu, mamãe, porque meus bebezinhos, antes eu chamava ela de Creuza, porque ela era muito péssima mãe. Mas hoje eu chamo ela de princesa, porque ela tá sendo muito boa mãe com os filhotinhos dela. Aqui, bebezinho. Né, neném? Dá um close nos bebês. Nascer hoje, essa manhã. Recoloquei ela aqui no banheiro, porque este banheiro... Ninguém vai perturbar ela. No meu quarto. E ali... Ali é o papai. Aqui o papaizão. Este é o papaizão dos bebês dela. É o papai. Olha como ele é lindo. Muito lindo. E aí, olha o rabão dele. Olha o rabão, como é fofão. Ele é muito lindo. Né, meu Nino? Meu bebê nasceu, mamãe. E deixou o papai pela segunda vez. Nasceram tudo aqui dentro, ó. Aqui, nessa parte. De cá. Nasceram ali dentro. E eu tirei pra... Os bebês não caíram, porque já tinham caído. E ainda tem a Lila. Cadê Lila? A Lila também tá grávida do Nino. Tá aqui a Lila. Vai ganhar também bebê. Eu acredito que daqui a 15 dias. Porque a princesa engravidou primeiro e a Lila foi a segunda. Ó o bucho dela, como tá grande. Tá um barrigão, gandão, né, mamãe? É um barrigão, mamãe. Vai nascer cinco gatinhos. Né, Liloca? Essa é a minha Lila. A Creuza, eu trouxe ela pra cá. Porque ela... Quando pariu o bebê em outro bairro, o homem ia matar. Aí, quando eu subi, eu fui buscar ela com dois filhotes. Ó o Nino, todo o tempo no pé do meu quarto. Ela sabe que... Ele sabe que ali estão os filhotes dele. Ele sabe. Ele quer entrar. Ele sabe. Ele sabe que ali é os filhotes dele. Que estão ali dentro. Pode entrar, não, Nino. Não. A mamãe quer ficar em paz. Lá vem a Lila. Ele sabe que ali dentro tem uma... Uma mamãe parida. Esse aqui são casal. Marido e mulher. Ele não gostava da princesa. Mas é macho. O rabão dele é lindo. Muito lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, eu vou eu pedir um любовço. Eu vou por nós. ir Obrigado.